Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. E olha nós aqui, todo lindo de bonito em Batal, ou melhor, Bak-Batal, se eu não tiver. Deixa eu até olhar aqui pra não... é, Bak-Batal, é isso aí. O reino dos Leorians, né, os Leonidios aí e tal. Caras, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui e já meter o meu cristal, mano. Quero nem saber. Quero colocar o meu cristal. O cristal está seto, mas nós vamos ter necessidade de uma ferramenta, se nós procuramos fazer uso dela. E quando precisarmos, vou vir pra algum lugar. Agora, quando eu usar... cadê? Quando eu usar a pedra-barca... Olha lá. Eu tenho... O cristal porto, ó, de Bak-Batal. Perfeito, mano, o lugar é muito longe. Deixa ele aqui. Detalhe, eu posso retirar se eu quiser, pra poder colocar em outros lugares do mapa, tá, galera? Isso é bem legal. Bom, vamos lá. Vamos entrar em... Bak-Batal. E eu quero dar uma olhada, obviamente. A primeira coisa que eu quero ver são as armaduras, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o cara da armadura, do lugar? Deixa eu ver. Ah, das armas, mano. Olha aí. Ó, isso aqui é um... Como é que é? Chotel de Batal. Caro pra caramba. Mas... É forte. Ó, isso aqui também. Porretão. Posso usar. Brabo. Olha que bonito, cara. 5ED. Olha, mano, a 5ED, ó. Caraca, que bonita, mano. Forte, hein? Forte, 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 forte. Caríssima também, mas forte. Arco de Predador, não sei o quê. Perdição de Goblins. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo, mano. Ó, tem até pro nosso amigo aqui já, Nossa Classe Nova, ó. Eita, mano. 488 de força. Bravo, brabo, brabo. Ah, ó. Aqui pra gente poder pegar... Como é que fala, mano? O ilusionista, ó. Escudo. Faz tempo que a gente não troca de escudo, né? Ô, garoto. Sinto muito. Eu tive que comprar. Desculpa, meu amigo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra vender aqui. Tenho coisa pra vender pra caramba. Pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode levar, meu amigo. Leva tudo. Aproveita que eu tô na promoção. Leva tudo. Beleza, beleza, mano. Deixa eu ver se eu acho que eu não preciso, não. Isso aqui, eu acho que eu não preciso, não, também. Vem de tudo. Vem de tudo. Olha esse escudão, galera. Agora sim, hein. Agora sim. Calma, galera. Calma, eu tava brincando. Puta merda. Até o vendedor aqui sumiu. Volta lá, vendedor. Que negócio você tem aqui? Bem-vindos e bem-vindos. Deixa eu ver aqui o que esse cara tem. Uma pedra-barca. Todo mundo tem pedra-barca hoje em dia, né? Kit. Vem de novo. Pô, eu queria tanto ver o cara da arma, mano. O cara da arma sumiu. Volta lá. Rapaz, sumiu, mano. Sumiu o dono da loja. Oh, é você, né, meu amigo? Você é o dono da loja aqui, então vamos conversar aqui. Eu, eu vou defender agora. Isso não é o dono da loja, mas não. Oh, lá, lá. Olha isso aqui, meu amigo. Que que é isso, cara? Que absurdo. É um valoroso, isso aqui já não é pra mim. Turbante. Nossa, velho. Eita, nóis, hein? Tem uns negócios muito doidos, cara. Olha. Feitiço. Olha que louco, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, nossa, velho. Que isso? Que sacanagem, mano. Esse aqui, se eu não estiver enganado, é o da capa do jogo, não é não? Meu Deus, tio. Caramba, olha esse aqui, mano. Que lindo também. Nossa, cara. Mas esse aqui... Quase 50 mil, mano. Deixa eu ver. Esse aqui é pra arqueiro. Eu tenho arqueiro ou não tenho arqueiro? Pra arqueiro também. Caramba, velho. Que coisa linda, hein? Ó. Como ela ficaria linda com isso aqui. Deixa eu ver. Olha, mano. Que isso, hein? A armadura do devoto. Opa, esse aqui eu acho que serve pra mim também. Serve. Armadura do devoto. Bonita, mano. Bonita, bonita demais. Tem umas aqui que eu acho que é parqueiro, mágico. Acho que é a única classe que eu ainda não tenho. Arqueiro, mágico. Nossa, velho. Impressionante. Meu amigo, você tem uns bagulho pra vender aqui que eu fiquei doido, hein? Meu amigo do céu. Olha as capas. Olha essa capa, velho. Nossa. Vocês me conhecem, né, galera? Vocês sabem que eu sou o tarado da roupinha, né? Eu adoro essas coisas, mano. Que absurdo, velho. Que lindo. Meu Deus. Lindo, 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 lindo. Isso aqui foi pra acabar, mano. É um dragão, velho. Literalmente um capacete draconídeo. Ele é pra combinar com essa armadura aqui, hein? Mas que com essa aqui também ficaria demais. Tenho quase certeza que essa aqui é da capa do jogo, mano. E olha, por falar em capa, ela vem com um bagulho... Olha ele, mano. Você tá maluco. 48 mil. Virei buscar, meu amigo. Virei. Virei. Deixa eu juntar tudo que eu tenho aqui. Se eu juntar tudo que eu tenho... Não, a pedra... Quanto o senhor paga? Nossa, mano. Ainda fico com um pouquinho, pouquinho, pouquinho. É, pouquinho, pouquinho, pouquinho não é, né? Mas... Caraca. Vontade de vender. Mas não vou. Mas não vou. Brabo, cara. Incrível. Deixa eu ver o que mais... Bom, falam pra gente visitar um cara. A gente tem uma missão pra visitar um maluco aqui, né? Cadê? Ó, aqui, ó. Só que será que esse cara é na cidade, mano? Deixa eu dar uma olhada. Ah, é na cidade, pô. Vamos lá. Louco, os trajes ali, hein, galera? Meu Deus do céu. Eu quase não gosto dessas coisas, não. Trinta pau, não, moça. Agora não. Mas eu terei uma casa aqui também, e a gente volta a conversar. Vem a pensar disso. É difícil esquecer tudo o que aconteceu na coronação. Há uma recolha para isso. Eu não vou sofrer outros para mimicar os poderes nossos mestres. Olha o cara das esculturas. Vamos lá. E aí? Ah, um Goblin deitado, que louco. O que na... Onde você veio? Did Clarke send you? Oh, no. Ele did, não é? Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu realmente, truly, muito desculpe. Eu não me desculpe. Eu serei. Eu acho que eu morro de um pouco mais ou duas. Mas, não é como se eu estivesse me lazer sobre. Eu simplesmente não consegui devise nenhum bom ideias. Eu te digo, esse arrangement tem sido uma encumbrança em minha mente desde o começo. O que é isso? O que é isso? Isso vai ser bem custo de qualquer problema. Clarke vai pagar muito bem para ver isso. E você vai fazer com mim um grande abraço. Eu já ouviu o outro de um lugar de um grifim. Opa! 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 Olha a conversa aqui. Ficou interessante, hein? Pô, galera, se a gente encontrasse essa medusa, hein, meu... Imagina, mano! A gente pega essa medusa, petrifica os inimigos... Mano, arrebenta! Modo easy! Deixa eu dar uma pulsada na casa do maluco... Que eu sou desses! Sou função! Olha, mano, um... Bizão! Acho que não é uma boa gente lá agora, de noite... Vamos dormir primeiro... Amanhecendo a gente vai lá na missão desse cara... Cara, eu preciso de todo o dinheiro possível pra comprar aquelas armaduras ali... Eu fiquei doido! Tá, preciso achar essas estátuas aí... Tá, preciso achar essas estátuas aí... Cara, o local é lotado de oportunidades... Cara, o local é lotado de oportunidades... E os preços dos bons sobram... Não há um fim para as maldias? Um bom dormir vai garantir que estamos preparados para amanhã... Bora! Eu preciso arranjar uns trajes bons para você... Todo mundo vai usar você... Ninguém está usando ela, Maimon... Essa é a minha primeira vez clareando olhos... Visão de dragão? Eu espero que meu próprio mestre ainda tenha... Visão de dragão? Que que é isso, mano? Se você usar esse item... Fragmentos de vitalita serão exibidos no seu mapa... É importante ressaltar... No entanto... Que a quantidade e o local onde os fragmentos podem ser encontrados... Mudarão com o tempo... Colete três fragmentos de vitalita para... Formar uma vitalita... Um poderoso artefato capaz de reviver os mortos... Entendeu? Coloque isso! Então... Depois, você conta para o seu mestre, isso aí, moça... Oh, caramba... Bom, dormimos... O que você acha que você está fazendo aqui? Ué, ué, ué... Isso é problema, né? Fica pra me olhar... Deixa eu ver onde o cara está É um pouquinho longinho, ele realmente quer que a gente enfrente um grifo E quer saber Cadê onde está Poxa, aqui tem outro ferraria Armas do ar, ferraria de não sei quem Não, peraí, mano Tem mais? Vai que é esse broque aí que pode arrumar nossa arma, né? Vai que... Ah, certeza que é esse cara, mano, que vai arrumar nossa espada E aí, brocão? Se é um grifo que você precisa... Oh, oh! É um regalio que você quer restaurar, né? Isso é um primeiro, hein? Tudo bem, dê-nos uma olhada Deixe um velho velho em paz Isso foi muito ruim, eu pergunto O que nós vamos fazer agora? Isso foi muito ruim, eu pergunto O que nós vamos fazer agora? Não Peraí Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Caraca, mano, o cara não vai reparar o bagulho Encontre quem conserte a espada Olha aí, mano Vou ter que falar com mais gente Tá bom O chorão aqui não quis Beg pardão, senhor Mas eu não posso ajudar a ouvir a conversa com o Broca Você tem que me desculpe Ele tem que me desculpe Ele tem um esticulado, né? Desde que nós cortamos do combustível para a nossa Forge Mas ele sempre foi um pouco crotchety, come to think of it Certo, cheque, você roubada Agora, eu vou para o tavern Posso eu contar com você para minar as coisas aqui, enquanto eu tenho... Claro que você pode Você vai se divertir Psst É... ela vai resolver o nosso problema Boa gatinha Eu não sou familiar com a questão à mão Talvez nós deveríamos ter um porno mais conhecêndido para se juntar em nossa partida Foi especial feito para usar glimicol, minutado de um caverno perto Até os monstros se assustarem, assim Ninguém de nós pode ir perto do lugar agora Escute, Broca é muito orgulhosa para pedir ajuda, mas eu não sou. Você será capaz de sair para o caverno e minerar um algum glimmer de coelho? Eu vou pegar o suficiente quanto você pode. Se você conseguir, eu acho que ele vai mudar a mente sobre o restaurante da sua blada. Agora, a sua nome é, glimmer de coelho emite uma luz linda. Então, você vai querer tirar o olho para qualquer lugar de luz quando chegar ao caverno. Oh, eu acho que você vai precisar o nome do lugar. Digger's Ruins é chamada. Eu vou contar para você trazer muitas coisas de volta. Se nós pudermos procurar algum glimmer de coelho de Digger's Ruins, Sr. Broca deveria ter uma mudança de coração sobre a regalia. Diga, me permite mostrar o caminho. Bem, se você insistir. Eu só estou feliz que eu não tenho que levar o caminho para uma mudança. Tá, beleza, então é isso. Só que antes, o que eu estou querendo fazer... É... Nossa, está longe. Está aqui na saída a fenda. Hum... Tá... Beleza... Ok... Ok... Necrotério... Tá bom... Vambora... Vambora... Tá bom... Vambora... Não, oh... Sim... Ó o Grifão lá, ó... Só esse escudão aqui já deixou-lhe o bonitão, mano. A place bereft of beasts and brigands both. I'll take the peace and quiet over a horde of... I aspire hobgoblins. Lightning has electrified the pensamento de espy. I want your weapon a magical boom. Receba! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu... me descalculou. Stand firm. Você não está alone. Um momento... Eu pensei que eu tinha encontrado meu fim. Meu graças a você, Arisen. Eu mando a sua arma um boom mágico. Deixa eu ver... Quanto nós pegamos? Seis, mano. Pegamos seis. Eu estou para lá de pesado. Seis, vira aí, Okina. Seis, vira aí. É hora de pressar, não você diz, mestre? Beleza, oito. Beleza, oito. Eita, bigorna. As magias estão à sua disposição. Então vamos, time. Vamos embora, então. Nosso primeiro minossauro. Ai, caraca! Meu Deus! Vamos! Sim, mestre. Eu vou hasten para o seu lado. Não espere essa chance. Vamos pressar o nosso avanço. Focante atacar os inimigos. E então vamos para o seu lado. Vamos menos para o seu lado. Vamos, vamos. Vamos! Ux, vamos! 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 Vamos, vamos! Se tiver alguma esperança de vítima, nós devemos usar todas as ferramentas e taxas com a nossa disposição. Caraca! Segura, peão! Nossa, morri! Caraca, velho! Nossa, não dá para descartar, velho! Ah, mano! Essa ferramenta é minha espécie, velho! Nós devemos ter o que podemos, para evitar que ela tenha perdido seu tempo. Não, nós devemos fazer isso rapidamente, ou até a hora de esperar, velho! Parece que nós nos enraizamos a nossa ferramenta. A espécie do inimigo faz uma fácil de brincar. Entendeu? Au, vamos rir É, dá pra vencer, mano Mas tem que tomar muito cuidado Mas o bicho é brabo, hein Caraca O bicho é brabo, mano Gostei Gostei demais, mano Vamos começar a treta lá já O bicho é brabo, mano Gostei Gostei Escrever A O que é meu inimigo? Deixe minha mágica se derrubar os elementos! O que é meu inimigo? Focando seus atassos! Momento de vitória é a hand! Vamos acabar com isso! O que é isso? Bem-vindo! Prision, você está bem? O que é meu inimigo? O que é meu inimigo? O que é meu inimigo? Eu vou afirmar minha mágica com a sua, então você pode fazer o espelho mais rápido! Vamos, vamos que dá! No final, o que é meu inimigo? O que é meu inimigo? Ah, eu vou afirmar! Não há nenhuma esperança O que é meu inimigo? Em uma, mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma, mais uma! É! Muitas, mas mesmo... Eu não tenho um inimigo ouro. Nossa, mano Que lambança Ah, não Não acredito, cara Puta, a câmera arrebenta Não dá, mano A câmera estraga demais Ele é super possível de vencer, velho Eu tava com a vida cheia, velho Não dá pra ver a hora que ele vai atacar pra eu poder defender, tá ligado? Pelo menos nesse momento, ali não deu E ó a minha vida, ó, a minha vida tá indo pro saco, ó, já era Droga We best be prepared to make our own light before we proceed By your leave Beware the four minotaur scurries We cannot be too careful Rod, you roaring flame Ó a minha vida, cara Puta merda, mano Já fui, ó Não dá Minha vida tá muito pequena, cara Se chegasse Que merda Qualquer ataque dele Eu vou pro saco Agora, né Se tivesse um lugarzinho Pra poder descansar aqui, meu Talvez tenha, né Eu que não tô ligado Vamos dar uma fuçada Vai aqui Pior que nem tem, mano Tá longe Tá longe Tá longe Vai lá lutar, mano Vai lá lutar, mano Vem aqui não Vem aqui, eu vou pro saco Vem aqui Eu vou pro saco Vem aqui Eu dou um arma A magia Vem aqui 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou botar a merda, cara. Não vai dar. Com esse pouco de vida aqui, não tem como. Esquece isso aí. Com esse pouquinho de vida que a gente está Não tem como não Ai, mas que vontade Esquece galera, vem Nossa, a Lady está lá lutando, mano, não Nem luta, vamos embora Você não vai ter que regrinar isso Nossa, vai sair aqui em cima Esqueçam esse bicho aí por enquanto, galera Vamos embora Por enquanto ele não é importante para a gente Depois a gente volta Acho que para achar esse negócio melhor a gente tem que fazer isso aqui Desligando a gente vai enxergar melhor o que a gente precisa Olha lá Olha lá É esse aqui Olha lá Opa Sabatom do julgamento Usarei Legal Um lance do dragãozão aí Não, não, não Volta, volta, volta É isso aí É isso aí mesmo Vamos É, eu sei minha cara, mas Por enquanto é isso Deixa eu ver quanto que eu tenho Onze Falta mais quatro Quatro Se eu não estiver enganado Era quinze, né Olha, ali embaixo Deixa eu ver Diga a luz da sua peça, que você possa se movimentar de novo. Ali, ó. Eu pensei que poderíamos mover esse boulder se trabalhamos juntos. Eu digo que daremos um pôr e ver o que acontece. Nós não somos capazes de encontrar qualquer pedaços frescos lá embaixo. Mas eu não daria uma mapa. Que susto velho! Especialmente uma que nos pode dizer onde está todo o pedaço. Estou bem consciente das particularidades. Claro que é para mim fazer isso. Não é sempre a forma de coisas? Não posso dizer que estou emocionada, mas vou fazer isso. Tem que se sentir em 통. Mas um mestre que eu servei bastante preocupado era bem porque... Vem cá... Beleza, pegamos tudo. Se você gostaria de minerar mais, mestre. É o que você diz. Vou voltar, hein, mano. Vou. Aquele minotauro lá me paga. A questão agora é chegar... Puta merda. Sério, tio? Não posso esquecer agora não, velho. Estou destruído, irmãozinho. Agora não. Tá bom? Eu vejo que eu tenho que escapar do medo da nossa conversa. Rápido, Arisen. Você tem que recuperar seu pedaço. Estamos pesados, cansados, destruídos. Tomamos uma surra. Backrest, sexto ano de treinamento... Não sei o que... Não arrumou nada, meu amiguinho. Deixa eu ir embora. Puta, mano. Lobo. Olha, mano. É só falar. Isso. Vai! Comんだia do seu pé. O revo. Pegamos falta. Grazie contra o pessoal. Let Óco! Champuncha o seu alimento real. O que é que bumpedas? Hahaha! Estão destruído! Tive a minha mágica control! Você pode passar o espelho mais rápido! Tá de brincadeira. Morri, mano. Ódio mortal. Tá de brincadeira, mano, que eu voltei aqui, velho. Tá de brincadeira. Vamos lá. Se tem, vamos usar, mano. Que que foi? Ivan inclinou que esse lugar vai gerar uma raridade ou duas. Oh, uau. Isso é muito uma descobrição. Vamos sair ali então e a gente usa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Eu preciso dormir, cara. Só dormir. Quero ver aqueles bozovinhos enchem o saco agora. Sorte deles que eu tenho um encontro com o Minotauro. Mano, olha que louco a armadura, velho. Olha essa armadura, cara, que esse maluco tá usando. Se o seu pacote cresce, simplesmente me peda para vender seus alunos. Eu vou ter o ouro para você em uma troca. Hum... Qual é? Vamos lá. Relaxa, vamos para a burradaria. Temos um Minotauro para trocidar. Vamos embora. Deixa eu só ver... Eu acho que eu deveria mencionar isso também. Os pawns dessa partida são mulheres todas. E eu não tenho objeções. Agora que eu notei. Realmente, só tem mulheres. Nossa! Ei! Estão rindo! A espalha não é efetiva contra essa arma. Só quando eu não estou esperando que essa desgraça venha. Prisão, você está bem? Agora... As Telegram сделали um Minotauro para ter mais uma ferroc zie Wenn englo OK? Estão vivendo teens médicos. Você deve at amdaСinghados, com que fosse a vontade de quando. Ela deve aproveitar todos seus menores. E aí? Quero de fandos deixados? Tem várias tempuras, assim. Está escuta! Não está bem. Não está bem. Uh-oh. Porra! Porra! E aí Então Ele O 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 Nem sei quanto a gente já tem Mas vamos O 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 Será que eu posso ir agora já? Acabei de sair de lá. Mas vai que, né? Vamos lá. O 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 Melhor, né? Melhor tirar um soninho O 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 Dracophilius Luz O 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